Fala gurizada, tudo certo? Espero que sim, aqui tudo tranquilo, estou indo ali agora trocar o óleo da moto e já vou aproveitar e fazer um procedimento que virou meio que rotina assim. Para quem não sabe, Tenere 250 e Lander tem um câncer que é o cubo traseiro. Tem diversas teorias, até hoje eu nunca vi alguém dizer com certeza o que ocorre nesse cubo, acho que o argumento mais aceitável foi material de má qualidade, mas eu não sei. De tempos em tempos eu acabo tendo que trocar o rolamento traseiro, os dois rolamentos, um de cada lado da roda traseira, porque eles estão criando folga e se tu não troca o rolamento chega um ponto que cria folga no cubo e se tu deixa, se tu for uma pessoa meio relaxada e tu deixa por muito tempo, acaba trincando o cubo. Em casos extremos acaba trincando o cubo. Quando eu comprei a minha moto, o ex-dono tinha as notas de manutenção na Yamaha e tal, não fazia 5.000 km que esse cubo traseiro havia sido trocado, justamente por ter folga. O cara gastou uma grana, se eu não me engano foi próximo de uns 800 reais para fazer toda a roda traseira, 800, 600 reais, não me lembro bem, para fazer todo o trabalho na roda traseira, trocar cubo novo, rolamento, espaçador, tudo. O que que acontece? Andei sei lá, andei 5.000 km na moto e apresentou a folga no cubo traseiro. E galera que tá nos grupos aí, principalmente do Facebook, que no Facebook tem umas comunidades ali de Tenere e Lander, que é onde a galera geralmente posta mais dúvidas e problemas e tal. E cara, ali tem diversos, mas assim, muitos relatos de problema no cubo traseiro. E se tu procurar assim, tu vai ver que é um câncer da, das, pelo menos Tenere e Lander, né? Acho que os rolamentos não tem durado 3.000 km sem dar folga, sem ele começar a dar folga. E isso significa que o meu cubo já era, né? No caso, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo é só uma medida de prevenção, digamos assim, para não estourar o cubo de vez. Mas se o cubo fica apresentando folga frequentemente assim, é porque o cubo já era. E o cara me mostrou também a facilidade que o rolamento sai do cubo. Significa que o cubo já criou a folga necessária para ferrar os rolamentos, para daqui a pouco vir a trincar. A última vez que eu troquei os rolamentos, agora fazem uns 13.500 km, mais ou menos. E eu tô indo ali na oficina para ver, para trocar o óleo, vou passar na Yamaha, comprar um filtrinho original, fazer a revisão aí desses rolamentos. Na revisão do rolamento eu já vejo como é que estão os freios e tal, mas vamos ver como é que estão esses rolamentos aí para ver se eu vou precisar trocar. Tem alguns métodos aí para resolver esse problema, entre aspas, que a galera faz. Uma delas eu acho que é o que eu vou acabar acatando, que é o embuchamento da roda. Tem um amigo meu, o Eduardo, que já apareceu em alguns vídeos aqui. E aí ele fez na roda da moto dele e disse que, cara, eu não lembro exatamente o valor, não sei se é mais de 10 ou 20 mil km que... não sei se é 10, 20 mil km que ele não precisou mais mexer na roda traseira. Então, tô pensando em fazer isso. Uma outra solução também que um dos brothers fez, mas agora apresentou o problema, que assim, uma das... uma das teorias é o seguinte, o espaçador que vai no meio da roda, teoricamente ele fica um ou dois milímetros menor do que deveria, quando tu aperta a porca do eixo, tu acaba danificando o rolamento devido ao espaçador não estar do tamanho correto. O que faz sentido, né? O espaçador tá menor, daí tu acaba pressionando demais o rolamento. E aí o que o brother fez foi... foi colocar uma ruela de mais ou menos um milímetro e meio depois do espaçador e ele disse que parou de dar folga nos rolamentos dele. Só que agora, depois de um tempo, voltou a apresentar a folga. Então eu tô pensando em fazer esse... esse embuchamento. e depois de fazer o embuchamento, medir certinho ali o tamanho do eixo, o tamanho do... medir certinho o tamanho do espaçador. Ver se o eixo não tá com nenhum tipo de marca que pode levar... levar... a criar folga também. Enfim, vou fazer toda uma revisão ali da parte da roda traseira, depois de fazer esse embuchamento, pra ver se para esse problema, né? Mas vamos lá, gurizada. Vamos ver como é que vai ser. Acompanha aí. Só uma folguinha. Aham. Tava já pelo fim da vida esse rolamento. Vamos ver esse outro aqui. Também, ó. Aí os dois rolamentos já pelo fim da vida. Já era, vamos trocar os dois. Aí, trocar os dois rolamentos. Na Xzinho. Medida original. E vai ficar bom, meu? É. Mas então é isso, gurizada. Troquei os rolamentos, coloquei novos. E agora... Eu vou fazer mais adiante um vídeo. Mostrando um pouco. Desmontar a roda ali. Mostrando um pouco os elementos da roda traseira. O que que dá pra fazer. O que que pode ocasionar esses problemas. Pra galera que tem a moto. Ou pensa em comprar. Tem mais ou menos uma ideia aí. Que eu já falei com algumas pessoas assim. Esporadicamente. E nunca ouviram falar no tal problema da roda traseira. Então eu vou fazer um vídeo mostrando mais sobre esse problema que ocorre na Tenerê. E também na Lander. Na 2020 eu não sei se acontece. Porque a moto é nova. Acho que não deu tempo ainda de estourar, né? Mas caso tenha sido resolvido esse problema na Lander. Eu vou ver a viabilidade de colocar na Tenerê um cubo de Lander. Da Lander 2020. Mas é isso aí gurizada. Caso tenha gostado do vídeo. Deixa um like aí pra ajudar. Ajuda bastante o canal. Se não for inscrito. Se inscreve aí. Então. Se inscreve aí. Para acompanhar os próximos vídeos. Dá uma olhada nas playlists. Tem a playlist de dica. E a playlist de avaliação. De uma aventura. Qualquer dúvida. Ou sugestão. Deixa um comentário aí. Que eu irei responder. Beleza? E até o próximo vídeo. Valeu!